E aí pessoas, tudo bom? Finalmente vim falar sobre o meu processo de engorda até quando eu cheguei aos 100kg e o emagrecimento que me trouxe aos 60kg Então eu vou falando e vou mostrando as fotos da época que eu vou contando a situação vou botando aqui pra vocês verem e terem uma ideia do que eu tô falando, tá bom? Então pra começar eu nunca fui uma menina muito magrinha acho que se eu fui muito magrinha eu devia ter uns 10 anos por aí que eu realmente era bem magrinha mas com 11, 12 anos eu já fui ficando corpudinha já fui tendo peitinho então todas as minhas amigas eram bem magrinhas e eu já tinha corpinho, sabe? Na minha época era mais normal tipo, as meninas serem magrinhas do que ter corpo hoje em dia as meninas já tem corpão, né? E aí quando eu cheguei aos 15, 16 anos eu comecei a criar uma barriguinha assim, maiorzinha mas nada muito preocupante, assim não tava gorda, né? e eu só fui engordar mesmo depois do meu primeiro filho depois porque na gravidez eu só engordei o peso dele mesmo eu engordei uns 3 quilos e pouco 3 quilos e 600, por aí 900, uma coisa assim eu não me lembro de ver agora mas foi só essa a minha engorda eu comecei a engordar mesmo depois que eu tive ele que o meu peso antes de ter ele era uns 65 quilos 70 quilos no máximo que eu chegava então eu já ficava gordinha corpudinha, né? gordinha eu acho que não corpudinha vou botando as fotos aqui pra vocês verem e depois da gravidez dele eu devo ter chegado aos 80 quilos fácil então eu já comecei a engordar bastante e acho que em 2014 eu já devia estar com uns 80 e alguns quilos eu não vou saber dizer exatamente o peso mas vocês podem reparar nas fotos como eu tava bem mais gordinha porque eu não me pesava eu tinha uma coisa com a balança eu não chegava perto dela inclusive depois da gravidez do meu filho quando eu cheguei aos 80 quilos eu procurei médicos eu fui agitacionista eu fui endocrinologista eu fui até em hortomolecular cheguei a tomar medicação e tudo emagreci fiquei bastante tempo assim controlada acho que eu perdi 7 quilos num mês com hortomolecular mas eu depois parei porque era remédio e eu não queria mais tomar aquele tipo de remédio e aí eu conheci o meu marido por que eu vou falar sobre o meu marido? porque a minha mudança de cidade foi uma das coisas que me trouxe o problema de saúde que me fez fazer a cirurgia por que? porque eu não me via gorda, gente não me via não sabia que eu tava daquele tamanho entendeu? e então o que me fez ver que eu realmente tava num peso que não tava muito legal foi a minha saúde porque eu comecei eu tive meu filho meu segundo filho e aí acho que depois dele eu devo ter chegado uns 90 quilos moleza acho que eu fui aos 90 depois da gravidez dele então eu já não conseguia mais fazer nada tipo, eu não conseguia andar com ele no colo eu não conseguia brincar com os meus filhos eu não conseguia jogar bola com o meu filho eu não conseguia fazer nada então tipo, quando a gente saía e a gente tinha que andar um pedaço eu parava e tossia tossia até sabe? então eu cheguei numa situação muito crítica e lá vem as lágrimas de novo toda vez que eu lembro desse episódio eu choro e é sempre nessa parte do vídeo que eu travo mas eu não vou travar agora ele vai na festa de um ano de um ano do meu filho eu... acho que pela correria pelo nervosismo eu não sei quando eu tava já no final da festa eu comecei a passar muito mal muito mal mesmo e eu tive uma crise de asma assim, horrorosa e eu não vou saber explicar pra vocês como eu estava eu vou falar o que me falaram porque eu não tenho noção mas as pessoas que estavam comigo as minhas tias que vieram do Rio de Janeiro pra cá minha mãe que tava aqui também dizem que eu fiquei muito pálida e com a boca roxa e assim, eu não só... as coisas que eu me lembro é eu não conseguia respirar e aí eu fui pro hospital passei a noite toda no hospital esse dia deixa eu olhar a carolina e acho que foi ali que caiu alguma coisa na minha cabeça e falou assim acorda filha da mãe você não tá bem e aí eu já tava com o doutor Gilberto que é o médico que cuida de mim e ele sempre falava Carol, você precisa emagrecer você tá muito gordinha isso prejudica a sua respiração porque aqui a cidade tem um clima diferente do Rio de Janeiro e isso também me fez diferença na respiração só que tinha o fator do peso que pesava pesava muito mais e aí ele sempre falava Carol, você precisa emagrecer você precisa perder peso e quando eu tive esse treco eu tive esse estado de que realmente eu tava precisando emagrecer entendeu? então aí eu comecei a pensar o que eu podia fazer como eu já tinha feito de tudo e eu tenho um caso de bariátrica na família meu irmão fez a cirurgia eu falei cara, eu vou vou ver isso vamos ver o que vai dar e aí eu procurei um cirurgião especialista aqui na cidade o doutor Jean que foi o que me operou e comecei aí as reuniões comecei a fazer todo o pré-operatório foram oito meses de pré-operatório uma ansiedade terrível para a cirurgia que aí foi que eu cheguei no máximo assim do meu peso e eu tava engordando tanto no pré-cirúrgico por causa da ansiedade que a minha nutricionista me virou e falou Carol, se você continuar assim eu vou te liberar da cirurgia e eu já não sabia mais o que fazer eu tava desesperada e eu tava com 100 quilos antes da cirurgia eu operei com 100 quilos e depois da cirurgia tudo mudou acho que na verdade começou a mudar um pouco antes porque eu tive que trabalhar muito a minha cabeça eu tinha vícios tipo, coca-cola era vício mesmo era tão vício era tipo drogada e eu não tô exagerando não era isso mesmo tipo, se eu queria coca-cola e eu não tinha eu ficava nervosa eu ficava era uma coisa de louco entendeu então eu tive que trabalhar muito a minha mente eu passei por uma perda na minha família também que me fez ficar muito mal e eu tinha que trabalhar isso também pra eu poder ser liberada pra fazer a cirurgia então foi tipo muita coisa e eu tinha medo de não conseguir mas enfim a cirurgia saiu eu consegui então eu realmente operei com 100 quilos foi o peso que eu entrei pra cirurgia e aí foi tudo começou que foi ali naquele momento porque acho que até o momento que eu entrei na cirurgia eu não tinha noção de como minha vida ia mudar e então depois da cirurgia eu tive uma complicação da minha cirurgia e fiquei internada durante muito tempo no primeiro mês eu perdi 10 quilos eu acho que era mais inchaço mesmo sabe então já foram 10 quilos eliminados no primeiro mês e eu já comecei a ver a diferença não assim que eu tava emagrecendo mas eu via que a minha região daqui tinha diminuído um pouco então eu falei caramba e eu ainda não me enxergava gorda tá eu não enxergava que eu era gorda eu não enxergava que eu tava emagrecendo e foi assim até há um tempinho atrás que eu não enxergava mesmo e as pessoas falavam Carol você tá magra eu não tô nada pra mim não tinha diferença hoje eu já enxergo porque foi outro trabalho que eu tive com a psicóloga e eu eu poder me enxergar magra porque eu não me enxergava e eu não sei parece que quando finalmente me enxerguei gorda eu comecei só a me enxergar gorda não me enxergava mais magra eu em média depois da cirurgia perdia de 5 quilos 4 quilos por aí por mês como eu não me via que eu tava emagrecendo eu tive que fazer todo um trabalho com a psicóloga pra eu poder enxergar porque era era preocupante eu não não eu achar que não estava emagrecendo e me segurar demais e emagrecer demais então eles também tem essa preocupação e aí depois do trabalho que ela foi fazendo comigo né pra eu poder me enxergar que eu me enxerguei magra e aí que eu fui ver as minhas fotos antigas eu falei cara não sou eu nessas fotos não me reconhecia mais nas minhas fotos antigas eu não me reconheço eu ainda olho e falo cara não sou eu isso aqui é minha brincadeira vocês podem ver aqui vou colocar uma foto agora aqui pra vocês terem essa noção do que eu tô falando e então hoje eu me vejo outra pessoa eu não eu acho que eu não não me enxergo de rosto de corpo de cabeça de nada nada daquela pessoa que eu era mudei completamente a minha alimentação porque não basta só também fazer a cirurgia tem que ter um cuidado porque no mês que eu pisava na bola tipo que eu não cuidava direitinho da alimentação que eu acabava comendo ou ficava muito tempo sem comer ou comia eu não emagrecia a meta do mês digamos assim então tem que ter o cuidado alimentar e eu ainda preciso perder 5 quilos pra mim tá bom já com os 60 mas o meu médico quer que eu perca mais 5 quilos pra poder fazer as reparadoras que eu quero fazer então até o final do ano e vocês vão acompanhar comigo não assim não vou mostrar pra vocês até eu chegar lá mas quando eu chegar no peso que eu vou atrás das reparadoras eu vou postar tudo também pra vocês a partir de hoje eu vou tentar falar mais então se vocês tiverem dúvidas sobre a bariátrica sobre alguma coisa da cirurgia ou sobre o pós-cirúrgico não sei se tiverem dúvidas podem me mandar que eu vou tentar responder e quem sabe se tiver muita pergunta aqui ou então lá no Instagram eu faço um vídeo respondendo as perguntas sobre a bariátrica mas eu queria logo contar essas coisas porque pra mim me prendi ainda sabe eu já tentei gravar esse vídeo mais de 10 vezes e eu sempre choro porque é muito estranho é muito estranho eu acho que só quem quem tá nessa fase quem tá na mesma mesma onda que eu vai conseguir entender o que que é você olhar pra trás e você não se ver sabe você olhar pra trás e ver tudo que você não conseguia fazer e agora você consegue então hoje eu não eu tenho a asma ainda mas ela não é mais tão aflorada eu também descobri no pós-cirúrgico que eu tinha gente, eu tava chorando aí fica escorrendo aí e eu também descobri que eu tinha apneia do sono e que eu não tenho mais a minha apneia do sono não foi agravante pra cirurgia a minha apneia era muito, muito brava eu não sei explicar direito mas o médico era meio horrível e eu não tenho mais foi uma coisa que eu me livrei e a asma eu usava remédio contínuo hoje em dia eu não uso mais também só quando quando o clima fica muito cego aqui eu acabo tendo que usar um pouco da bombinha mas só isso eu não uso mais remédios graças a Deus então hoje eu já consigo meu filho tem agora três anos ele tá pesando 12 quilos e eu consigo andar com ele por aí no colo eu consigo correr atrás dele eu consigo brincar de bola com ele eu consigo fazer as coisas que eu não conseguia antes então às vezes a gente precisa de um estalo e o meu foi esse de esse sufoco sabe que eu passei de ver tudo que eu não conseguia fazer esse foi o meu estalo pra cirurgia então às vezes a gente fica tanto na cobrança de algum amigo daquela pessoa de fazer a bariátrica às vezes ela nem se enxerga tão gorda como ela tá ou porque não tenha tido nenhum problema tão grave de saúde e ela acaba não tendo essa coragem de ir atrás de uma mudança então talvez vocês possam mostrar esse vídeo pra essa pessoa e essa pessoa toma coragem de ir atrás pelo menos pra ver o que pode acontecer e eu digo que eu não me arrependo pra mim tanto quanto na minha saúde quanto hoje eu me olhar e gostar do que eu vejo porque eu não gostava não me achava bonita hoje eu paro e me acho bonita você pode não achar mas eu tô me achando eu acho que é isso que eu tinha pra falar nesse vídeo era pra ser um vídeo rapidinho mesmo só pra contar essa foi a minha experiência se você tiver tido uma experiência também compartilha aqui comigo conta a sua história eu gosto muito de ler eu faço parte de grupos de bariátrica eu fico lá só lendo não sou de escrever muito por lá eu até hoje agora eu não conseguia falar não consigo acho que vocês notaram pelos meus olhos né que eu não consigo falar ainda assim disso então normalmente eu não sei porquê porque eu acho que é bobeira mas eu não sei vai entender mas era isso o vídeo foi mesmo pra contar os básicos se alguém tiver alguma dúvida alguma curiosidade pode me perguntar que eu respondo tá e é isso gente eu vou parar por aqui porque eu não sei mais o que falar me trava eu digo pra vocês que me trava porque me trava mesmo mas eu acho que deu pra vocês entenderem mais ou menos a minha história e o que me impulsionou a tomar essa atitude né porque não é uma atitude fácil a cirurgia não é fácil não é um modo fácil de emagrecer não pense isso e é isso então eu vou encerrar o vídeo por aqui eu já tô querendo chorar de novo e chega né eu volto logo mais com outros vídeos ou falando mesmo sobre emagrecimento depende mesmo do que vocês querem tá então é isso deixa o seu like aqui no vídeo se inscreve aqui no canal e ativa os sininhos e me mande suas perguntas vai ser um prazer responder vai ser um prazer ajudar e dar dicas e tudo mais tá me segue lá no instagram que é onde mais eu falo disso um beijo tchau tchau tchau